Pois é, galera, já é fim do Argo, tudo bom? Como vocês sabem, eu troquei o Gol, zero quilômetro, né? Com a minha mãe, ela me deu o WRV. Só que eu fui no cartório fazer o DUT eletrônico e o DETRAN aqui se encontra fechado para agendamento. Inclusive, a minha carteira de motorista estava vencida. Já fiz o exame toxicológico, 200 reais, que é muito caro. E não vou poder viajar num carro novo que eu comprei. E, posteriormente, eu talvez não fico com ele, porque ele não está dentro das minhas postas, WRV, né? Tudo é caro, o seguro é caro. Comprei pneus novos para esse carro, vou ter que fazer pelo menos uma parte na viagem desse carro aqui, viu? Porque o DETRAN está fechado e não tem como eu agilizar. Eu já fiz de tudo para conseguir viajar, mas não deu certo. Comprei esses dois novos aqui, ó. Comprei mais dois agora no Shopping Guatemi. Mesmo esse aqui estando mais ou menos, ó. Tem viagem longa, né? Está aí tudo no selo, ó. O carro é todo lacro original, ó. Aí, ó. E eu não vou ter medo de encarar, tem que ser nele. De moto não dá para fazer essa viagem, porque eu não tenho mais essa saúde toda, né? E aqui é como se fosse uma moto. Só vai eu, ele vai leve, tranquilo e calmo, né? Aparecida. Vamos ver se dá certo, né? Porque eu já vou adiando isso aí dois anos, eu estou muito chateado, sabe? Vim aqui, comprei dois pneus já novos, está dentro do carro. E... Tem que trocar umas peças aqui, rolamento, que vai ser trocado. Vamos deixar ele novo. Olha esse carro por baixo, galera. Isso é ruim de nada, ó. Olha as caixas desse carro. Aí, ó. 2008, 2009, ó. Tudo selado aí com lacro original, ó. Aí. Fiquei aqui de joelho para vocês verem. Aí, o step original, ó. 2008, 2009. Carro desses com 11 anos, olha aí embaixo. Tem porrada, não tem nada. Buraco, nem nada. Vendo aí, galera? Top. E vai ter que encarar isso aí mesmo, porque não tem cão caça com gato. E quando eu chegar, eu vou vender o WR-V, porque não dá para mim, não. Sou um cara simples, vou tirar um... Mandar pintar umas coisas arranhadas nele aqui. Deixei o carro novo com a minha mãe. Faz de conta que é um presente. Eu não nasci para ter essa vida de luxúria, não. Sou um cara muito simples, pé no chão, sabe? Como sempre fui. Não está dentro das minhas posses, eu não vou querer um carro desse. Esse aqui, não. O seguro aqui é a micharia, as peças são baratas. E dá tudo legal. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aí, ó. Tudo na medida aí, ó. Fiz o serviço nessa oficina, gostei muito. Eu indico para todos, né? Aqui na cidade dos funcionários, Fortaleza. Indico a todos. Olha aí, ó. Tem proteção do motor. Tá, beleza pura. Então é isso aí, galera. Um abraço grande. Vamos ver se dá para viajar nele, né? Se não dá, pelo menos ele fica todo ajeitado, né? Valeu. Tudo de bom. E a águazinha aqui, ó. Depois eu volto aí com outros vídeos dele, viu? Tchau. São 10 mil para frente de quilômetro, né? De viagem. Aí não sei se ele vai encarar, né? Como eu confio muito no motor, vamos ver se dá certo. Se não der, fica o bichão aí. Todo arrumadinho. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.